A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a 26ª fase da Operação Lava Jato. Cerca de 380 agentes cumprem 110 ordens judiciais em oito estados, além do Distrito Federal. Em Brasília, a operação incluiu o hotel onde Lula estaria hospedado, mas o foco da ação é o Grupo Odebrecht. A chamada Xepa é um desdobramento da 23ª fase e revelou um esquema de contabilidade paralela no âmbito da empreiteira para pagamento de vantagens indevidas a terceiros, muitos deles com vínculos diretos ou indiretos com o poder público. Estão sendo cumpridos 67 mandados de busca e apreensão, 28 mandados de condução coercitiva, 11 mandados de prisão temporária e 4 mandados de prisão preventiva. Em nota, o Grupo Odebrecht confirmou ter sido alvo da 26ª fase da operação, mas não citou o nome dos envolvidos. Tchau! Obrigado.